Cláudas, Cláudas, vambora Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Uai, eu vejo toda cena sem usar uma lente Se a cintura mexe, fica excelente Se eu vejo um sanguessuga pra sugar minha brisa Eu tô metendo dança tipo repelente Baby, pode vir quente que hoje eu tô hot Comigo ninguém pode Nessa noite louca, tenta se envolver Quer pagar pra ver? Faz por merecer pra beijar minha boca, ó Quem entender não vai entender Vai voar quem já se soltou Coloca o fogo quente nesse dender DJ só chama que eu vou Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Se a batida é boa, dá-me, dá-me mais Um rebolado leve, dá-me, dá-me mais Temperatura quente, dá-me, dá-me mais Se o baile já tá cheio, chama-me, chama-me mais Me leva nessa brisa que hoje eu tô afim